Já tentamos todo o resto. Opa! O que está acontecendo? Estou ficando fraco. Está tudo muito escuro. O milhão mais fácil que já ganhamos. Isso é estranho. Talvez não seja o Homem-Aranha. Quantos outros rastejantes temos por aqui? Ei, olha. Como ele consegue isso? O que está acontecendo? Olha lá. Deve ter desmaiado. Minha roupa tem controle de direção. A de vocês, não. Vamos sair daqui. Suas roupas têm baterias que explodem se molharem. Tchauzinho. Agora vamos direto à fonte dos meus problemas. Graças às suas fotos, garantimos a condenação do aranhudo. Eu te disse que podia fazer isso, JJ. Você fez bem o serviço. Em mim. Homem-Aranha? Acha que pode se esconder nesta roupa cafona? Eu não tenho por que me esconder. Principalmente de uma dupla de malandros de segunda classe como vocês. É, mas as fotos não mentem. Mas você sim. Eu sei o que vi. Você não me viu pegar o Prometo um X? Quem poderia ter pego? Que tal o palhaço vestido de rinoceronte, trouxa? Rinoceronte? Eu acho que essa roupa está tirando o oxigênio de seu cérebro. Se você não cancelar essa recompensa, eu vou acabar... Nem mesmo pense nisso. Quem precisa pensar? Ei, cuidado! Veja! Eu quase me descontrolei de novo. Tão ruim quanto ele sempre foi. E nessa roupa ele está pior ainda. O que está acontecendo comigo? Eu preciso de respostas. Bem, aqui está, cavalheiros. Como saberemos que é um material verdadeiro? Nós arrumamos este local especial para testes só para demonstrar a vocês. O Prometo um X é um elemento fissionável mais poderoso já descoberto. Menos do que um micrograma nos dará uma ideia. Nós não deveríamos usar roupas protetoras. Não, o Prometo um X não irradia até se aquecer. Essa é a parte boa dele. O material fissionável mais poderoso do universo. E você pode levá-lo até num bolso. Agora, só precisamos aumentar a temperatura e acender. Esse pedaço que vocês têm pode destruir o planeta inteiro. Eu só trabalho com...